Nesta quarta-feira o Goiás vai para mais uma disputa fora de casa e enfrenta o Grêmio de Anápolis no estádio Jonas Duarte. O Verdão tem 100% de aproveitamento. Nos três jogos foram três vitórias sem sofrer gols. Os destaques do time são Michael e Júnior Brandão. Pela primeira vez jogam juntos na mesma equipe e já mostraram que formam uma parceria de sucesso. A cada dia que passa a gente tenta entrosar o mais possível, a gente tenta ser o mais amigo possível para que chegue dentro de campo as coisas possam fluir como estão fluindo. E que Deus possa abençoar que no resto do ano a gente pode continuar com essa amizade, com essa alegria, com essa vontade e que a gente venha brincar dentro de campo. Michael marcou três gols. Aos 22 anos o jogador que é natural de Pochorel no Mato Grosso assinou o contrato de cinco anos com o Goiás e vem sendo cobiçado pelo Santos. Hoje eu tenho o Goiás, hoje eu sou feliz aqui, eu tenho o contrato até 2021 para cumprir, certo? Eu respeito o meu contrato. Em dia nenhum eu cheguei e falei que eu quero sair, certo? Eu agradeço a proposta do Santos, eu agradeço o carinho, agradeço a atenção, certo? Mas eu não posso negar o clube que me deu as portas, o clube que me apoiou. Júnior Brandão comemorou o gol contra o Vila com a bola na barriga. Uma homenagem ao primeiro filho que vem por aí. Minha esposa está grávida de três meses. Espera que siga seus passos aí para jogar gol? Com certeza, e tem que fazer gol, se não fizer gol eu vou puxar a orelha. O atacante de 24 anos, depois de uma brilhante temporada no Atlético, jogou seis meses na Bulgária e agora está emprestado para o Goiás. No ano passado eu estava na equipe rival aqui, que era o Atlético, acabei me destacando lá, já tive proposta do Santos, acabei também, tive proposta da Europa, acabei indo para a Europa e retornei agora. Mas agora quem está com a proposta do Santos é esse garotinho aqui. Mas isso faz bem para o ego, né? Esse reconhecimento, é uma forma de reconhecimento. Sim, claro, com certeza. Com muito bom humor e descontração, eles falam que esperam continuar fazendo bonito no Goiás. Deixa ele fazer os talentos no cabelo e eu tranquilinho, e ele tem que rolar para eu fazer gol. Vai dar um talentinho aqui em cima.